Oi, oi pessoal, tudo beleza? Tudo belezinha? Hoje, que dia que é hoje? Hoje é quinta-feira, quinta-feira, hoje a gente tá em um lugar, uma loja muito legal de esporte, que chama? Esporte Brás! Sim, gente, a gente vai lá nessa loja, a gente vai mostrar pra vocês todas as novidades, são muitas coisas boas e baratas, não é? Sim! Vamos mostrar tudinho pra vocês, viu? Minhas amigas, fica aí com a gente, já já a gente aparece na loja, tchau! Olha que lindo, olha que lindo, olha que lindo, olha que lindo, deu uma paradinha pra comer um croissant! É aqui, bem pertinho da loja, né? É, gente, a gente já tá uma aqui, que a gente não tomou café em casa, a gente tá com fome, não dá pra comprar as coisas com fome, né? É, eu tô com muita fome! Ai, gente, chegou na onde? No Esporte Brás! Chegamos no Esporte Brás, gente, a Sofia já animou, acabou de tomar um café com croissant ali na Dona Cida, a barraquinha ali muito gostosa, né? A gente vai mostrar tudo da loja pra vocês, gente, o parzinho de meia da Trifil, R$2,00, cada parzinho. As meias maiorzinhas, ó, tá R$7,90, dessa marca aqui, ó, o Ahri. Vem um pacote com três meias da Rainha, ó, gente, tá muito barato, ó. Olha que fofinho, ó. Tem azul e preto por R$30,00. Gente, olha que lindinho esses Vans pras suas gatinhas aqui, ó. Olha que lindo, tem o rosinha, tem o roxinho que a sua tá segurando, tem esse azul piscina que é lindo, fica um charme, rosa, gente. Fica super estiloso. É da Vans, tá, ó. Tá R$79,90, da Vans, gente, é Vans original. Chuteira, se você quiser chuteira também tem, ó, R$39,90, da Topper. Tem a azulzinha, tem a verde. Olha que linda essas blusinhas aqui, a manga dela toda detalhadinha, ó. Super fofa, fica transparente. Tem a cinza, tem a preta, tá R$49,90, gente. Tem a vermelha. Tem a vermelha, cadê? Ali atrás. Ó, não, mas são modelinhos diferentes, ó. Essa que a sua achou, da Minnie. Aqui atrás, né, que é o Mickey e na frente a Minnie, gente, é da Disney, tá? R$39,90 aqui no Esporte. Muito linda, uma graça. R$39,90 também, gente, que fofura. Ó, gente. Tem várias aqui, ó. Tem a cinza da Minnie, tem na cor rosa, rosê, vermelho. Tem rosa da Globe também, ó. Pro maridão, pro filhão. Tá R$99,90, gente. Várias cores, ó. Ai, que linda essa aqui. Tem da vitrine também. Tem da vitrine também, que você escolhe e... Você escolhe, pode que a moça abriu. Pegar pra ver se tem a numeração. Olha, tem bastante, ó lá. R$39,90. Da Adidas. Da Adidas, R$60. Olha que lindo aquele da Puma. Esse aqui de lacinho da Puma, gente. Eu tenho um vinho. É, muito lindo, né? Que a gente comprou aqui. Essa blusa da Red Bull, que linda. Vermelha. Gente, é azul. Da Red Bull, tem vermelha, tem a cinza, tem cinza chumbo e tem azul. R$79,90, da Red Bull. Eu acho que agora as blusas vão ficar tudo mais baratas. Não tá chegando, ó. Tem branca também. Olha a branca e olha a preta. Muito linda, né, só? E bem quentinha. Tem conjuntinho da Speedo. Deixa eu ver se tá o valor. R$119,00, gente. Mas é o conjunto da blusa e da calça. Olha esse coletinho, que fofo. Ó. Ele é todo fofinho. De que marca que ele é? A gente é muito fofo. Da Hering, gente. É da Hering, R$49,90. Olha que fofo. Fica tão lindo. Tem bolas. Essa aqui, ó, por apenas R$25,00. Tem a vermelhinha, tem a azulzinha e tem a preta. Já tem uma ali jogando bola. De tricô também, ó. A de calorzinho e a de frio. Por R$39,90, dá mal, viu, hein, gente? Olha, tem várias cores. Tem a branca e preta. Tem a cinta bem. Por R$39,90. Eita, R$90,90. Tem o colete do nosso time preferido. Quem é corintiana, dá um salve aí. Olha que lindo. Então vê quanto tá. Que eu não enxergo, amiga. Tá R$60,00, gente. Tá R$60,00. Muito lindo. Tá focando. É do Timão, né, gente? Original, viu, gente? Tem da Red Bull também. Tá R$60,00 da Red Bull. Cadê? Vamos ver. O valorzinho, gente. Olha. É bonito, hein? Se a Sofia vê o valor. Tá, 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 tá. R$79,00. R$79,00 da Red Bull. R$79,00, gente. Olha que linda essa Leg. Até o Guilherme gostou da Leg, né, Guilherme? Vamos ver quanto tá essa Leg. Ai, tá difícil. Cadê a produção pra me ajudar? R$59,90, gente. Já vem. Tem da Adidas. Tem várias, né, só? Uhum. Gente, tem bóris. Bóris de natação. Meu Deus. Eu quero um permão. Quanto tá? R$60,00 esses bóris. Olha esse, que lindo. Que lindo. Gente, tem o mais relacionado. São maiôs de natação. Muito fofo. Muito lindo. R$49,90. R$49,90, gente. Olha esse stop da Selene. Olha, gente, tá barato. R$15,00, gente. R$15,00. R$15,00 aqui na loja Sport Brás. Tem os shortinhos também, pra quem gosta de fazer comida. Tem esse aqui da Nike. Muito linda. Olha ela atrás. Quanto que tá, só? Gente, tá R$43,00. R$49,90. R$49,90. R$49,90, gente. Muito linda, né? Você coloca uma blusinha dessa por baixo, fica show de bola. Tem da Adidas também, ó. Várias da Adidas. Unidade de coisas de esportes, ó. Da Adidas tá... R$50,00. R$50,00. Por isso que se chama Sport Brás. R$50,00. Acho que todos da Adidas estão R$50,00. Tá saindo R$50,00. Aí, R$50,00. Olha que lindo esse vinho. Muito lindo. Olha que lindo esse aqui, gente. Acho que é de tênis, né? Pra quem joga tênis. Vem uns shortinhos. R$90,00. R$90,00 a Adidas, gente. Tá baratérrimo. É uns shortinhos, ó. Vem uns shortinhos pra você usar por baixo. Lindo, lindo, lindo. Tem mais legs. Tem legs de todas as estampas, gente, ó. Tem as mais coloridas. Gente, eu tenho uma dessa daqui, ó. Ela é super boa. Dessa estampa. Maravigold. Tem esse. Da Adidas mais. R$80,00. R$80,00. A parte masculina também, ó. Camisetas. Tem várias. Camisetas da Adidas. Tá saindo. Quanto? 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 São R$39,00 as camisetas da Adidas, ó. Tem a verde. Tem a verde com a golinha branca. Tem assim também. Tem assim. Essa tá com a camiseta com a estampa da Adidas. Tá saindo R$50,00. Olha que linda essa, gente. Saúde bola. Olha a do Superman. Quanto será? R$30,00, gente. Da Puma. Muito linda. Tem essa daqui que é de quê? Da Puma também. Uma viciada em Adidas. Gente, eu amo essas blusas assim. Gente, olha. Olha essa roxinha. Que linda. Essa tá R$150,00. Gente, tá R$150,00. Eu acredito que vai abaixar esse preço, hein, amigas. Mas olha que linda. Tá dando mais calor. O calor tá vindo. Tem a laranja. Tem laranja também. Ah, é daquele cara lá do Minions. Do Minions. Ah, é do irmão do Gru. É, do irmão do Gru. Não, não é irmão do Gru, não. Aquele que ataca o Gru, né? Que tem um... Ah, ele tem um tubarão na casa dele, né? Tem a regata da Speedo por R$25,00. Várias cores, ó. Várias cores e tamanhos. Tem essa aqui que a marca aqui é? Acho que é a marca de time, né? Não sei. É SPR. R$59,90. Tem bermudinhas de tactile por R$30,00. Pijamas da Erig. E por quanto produção, elas não vão acreditar quanto é os pijaminhas da Erig. Tem vários modelinhos, amigas. Tem mais. Apenas R$30,00. 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 E a Rose Gold? Mostra o Rose Gold pra gente ver. Na Nike por R$150,00. Variedade de tênis na Nike, gente. Muitos e muitos, muitos. Vou mostrar alguns pra vocês terem uma base. Deixa eu mostrar esse branquinho aqui, ó. Esse branquinho. Que estão usando bastante. Olha que lindo. R$150,00. Nike. Esse também. R$150,00. São produtos o quê? Originais. Exatamente. Tem vários modelos. Vários modelos. R$100,00, gente. Os tênis da Puma. Qualquer modelo desses aqui. Pra quem gosta de rosa. E tem um pezão. Igual ela aqui. Tem vários modelos. Tem a botinha da Puma. A Sofia tem um preto desse aqui. Né, So? Olha esse. Esse aqui achei uma graça. Um preto com ver de água. Ai, uma graça esse aqui. R$100,00, gente. Acredite se quiser. R$100,00. O tênis você paga R$200,00, R$300,00 no shopping. Aqui na Sport Braille você paga R$100,00. Olha que lindo esse saldo. Muito lindo. R$79,90. Jorge Bischof. Sei lá se fala assim, gente. Mas é lindo, olha. Olha os chinelos da Puma. Gostei desse, 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 todos. Vou querer todos esses. R$100,00, gente. Dá o quê? Nike ou Puma. Quanto? R$100,00. R$100,00. Isso aí. Tem óculos de natação. Óculos. Se você faz natação, tem óculos de natação. Tamo. A gente gosta. Essa caixinha azul maravilhinda. R$250,00 os Adidas, gente. Para os modelos. Eu tenho um desse, ó. Só que é rosa. Né, So? Gente, olha que Adidas lindo e estiloso. De zebrinha. Sofia, é zebra? Muito lindo. Olha esse aqui. Cinza com rosa. Rosé. Muito lindo. R$250,00, gente. Os Adidas. Na caixa. Tudo bonitinho. Mas eu fiquei doida. Esporte esportivo. Vem ser aquele. R$150,00. Verde. Rosa. Tem assim, esse mais simplesinho. Fica muito lindo o look. Roxinho. Gente, é muito. Tem infinidade de tênis. Para mostrar para vocês tudo que tem. Olha os pijamas da Lupo. Infantil. Olha que lindo esse. Dá para se usar Jujuba. Com shortinhos. Gente, vai mostrando, So? Vai segurando. Olha, princesa Jujuba. Vamos ver o que é esse aqui. Esse aqui é de menino, ó. Como chamada? Vem com a calça. A menina tem também. Do Superman. E do Ben 10, gente. R$30,00. Dá Lupo. Né, So? Tá muito barato. Gente, olha os moletons aqui. De time. Tira um para o pessoal ver, cara. Eu não sei que time é esse, gente. Olha, moletomzinho infantil de vários times. Vários por R$49,90, gente. Agasalha infantil de Rebook. Que fofura, gente. Olha. Tem valor aí. Vamos ver quanto é. Precisa passar o valor para as pessoas. É R$80,00. Oitinho gosta desse agasalho aqui lindo. Olha. Quanto? Ai, não. Tem preço. Vamos levar de graça. Olha esse. Que fofinho, gente. Com as menininhas. R$70,00. A blusa. A Sofia tem um agasalho desse. Gente, minha. Gente, não vejo a hora não, né? Daqui a pouco o Gui está usando essas chuteirinhas para jogar bola. Porque ele adora uma bola. Vamos ver o valorzinho. Eu acho que é R$80,00 também, gente. Os sapatos infantis tudo R$80,00. Gente, da Havaianos tem montão. Gente, esse aqui da Ariel, tamanho R$37,38. Deixa eu ver quanto que está, gente. Não está o preço aqui, gente. Olha, mãe. Aqui está R$20,00 esse aqui da Ariel. E o da Frozen, que é o meu tamanho, né? Eu gosto de dar, né? Quanto que está, mãe? Olha, gente. Todas as avaianas são R$20,00. Olha, tem esse. Gente, que lindo. Olha, gente. Olha aqui que tem um chinelo. R$29,90, gente. Olha a infinidade de Havaianas. Gente, olha o que eu tenho na minha casa. Igualzinho da Sofia, gente. Olha a infinidade de sapatos, tênis infantis. Olha que fofura isso aqui. Por R$80,00. Dá para acreditar tão barato, gente. Rosa. Olha esse verdinho. É muito lindo, né? Olha as meias da Puckett. Olha que fofinha de pandinha. R$5,90, olha. Tem do Carlos também. Tem outras muito fofinhas. Essa aqui é tipo da Tigor do Gui. É. Aqui tem uma da Tigor. Está R$5,90, é super baratinho, gente. Esse também está aqui do lado. Tem da Frozen. Tem de Medocias. Olha, gente. Que fofinha. E vem dois. Está quanto? R$5,90. Tem variedade de bonés. Da Puma. Da Puma. De Timmy. Ai, caiu. Tudo R$50,00. Qualquer modelinho. Calça Leg Linha. Olha por dentro. Olha. Deixa eu ver que marca que ela é. Da Malve. Segura isso, ó. Para todo mundo ver. Gente, lindérrimo. Aí o pano é super bom. R$39,90. Várias calças. Tem assim de plush. Igual a minha. Da Rope, gente. Marca boa. R$15,00. Fala sério. De bojo. Várias cores, ó. Preto. Laranja. Vermelho. Que legal, pessoal. Acabamos de sair da loja Sporting. Dá. E a gente gravou bastante coisa da loja, né? Sim, gente. Chegando. A gente vai editar o vídeo e postar para vocês tudo o que a gente viu lá de barato e o que a gente comprou, né? E não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo e compartilhar para os seus amigos verem a gente. Isso aí, pessoal. Compartilha com seus amigos para ver o nosso vídeo e vir comprar nas lojas baratas. Isso que é bom, tem que ser barato. E até a próxima. Tchau. Vou comer minha fruta.